Aí começa a oração no momento da distribuição de alimentação às crianças, depois de uma aula de dor. Comida, pai, abençoa as nossas cozinheiras, pai, abençoa aquele que compra a comida. Comida, pai, para, no outro dia, possa, contrário, mais, pai, abençoa as pessoas que contribuíram. Comida, para, para, comprário, comprário, comida. Comida, em nome do pai, em nome do pai, do filho do Espírito, do filho do Espírito, Santo Alemão. Aleluia! Que bom! Coisa maravilhosa! Criança orando. E agora chegou o momento de comer. Vamos comer! Amém! Feijão anima, anima! Amém! Feijão anima, anima! Amém! Comunidade Ramal, oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê a próxima vamos melhorar vamos ter que trazer copos